Chegamos! Meu Deus! Falei, amor, exagerou! Ai, gente, é porque assim, ruim de ir no atacadão, é porque a gente tem muita opção, né, amor? Nossa! Sim, aí a gente empolga e vai pegando aquilo ali, eu não vi no outro supermercado, e aquilo, e não sei o quê. E assim, tem coisas que o preço realmente estava ok, né, bem assim. Que nem assim, o leite, né, o leite estava numa super promoção, porque vem, assim, em pouco mais de um mês. Aí a Maria falou, ah, não, uma caixa, porque realmente, né, vai durar mais ou menos isso mesmo. Então, nós pegamos até uma caixa fechada, tá vendo? Acho que estava três e... Ah, não lembro, três e pouquinho. E aí, olha aqui, o monte de refrigerante que a gente pegou. Então, assim, vou mostrar agora pra vocês, vou colocar ali, pra vocês verem, porque também foi assim, não ficou barato, mas é que assim, é aquilo, né, que eu falo, a gente pegou bastante coisa, então tem que levar em conta isso, é. Ali também, ó, ainda tem as carnes, mas é aquilo, né, barato hoje em dia não tem nada. A gente tem nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E isso também, pra porração, né? Isso. Porque ele ainda tá bom, né? Porque ele é da Plasvale. Nossa, mas é muito velho. É, e troquei por aquele. O que não tá bom ali é o tempo que você usa, então você já enjoou. É, enjoou. E também ele vai ficando encardido, né? Querendo ou não. Aí a gente pegou esse daqui, tá vendo, ó? Pra lixeirinha ali da cozinha. Eu gostei, que aí não precisa a tampa ficar saindo, tá vendo? Ó, eu venho e fecho. Pegamos esse aqui. Não sai também, se quiser. É, sai aqui atrás, ó. Desencaixa, é. Tava 30 reais essa lixeirinha. Aí depois eu vejo se eu acho mais ou menos no mesmo estilo. É, o negocinho de, como é que chama? De sabonete, né? E, sabonete não, detergente e bucha. E de escorrer os talheres pra pôr. Aí aqui, a gente pegou bastante, ó. Coisinhas pra beber. Porque tá bem calor por aqui. E aí vocês imaginam, tá? Nada chega, gente. Nada chega. Ih, é claro, né? A água é o... Agora tem a safra do limão, né? Do seu pé de limão. É, tá dando menos agora. Porque, na verdade, deu muito, caiu. Agora tem que esperar um pouquinho, né? Pra ele dar uma paradinha. Isso, daí a pouco tem mais. Mas também pra intercalar, né? Aí não tem coisa pra beber que chega, ó. Pegamos três, seis, sete. E pegamos esses pequenininhos aqui, ó. Os pequenininhos, é bom? Nosso pacotinho. É, que a gente já vai, tipo assim, quer tomar um negocinho rapidinho, ó. Não precisa abrir um grande pra ficar perdendo o gás, né? Pegamos uma pepsinha. Aqui, o papel higiênico, ó. Peguei esse aqui com... Quantos? Ah, nem sei. Vinte e quatro. É? Vinte e quatro. Ah, lá. Peguei esse grandão, gente. Tava vinte e um e pouquinho. Esse pacotão de folha dupla. Aí peguei esse aqui, ó. Que eu adoro. Não vivo sem de coisinhas aqui. Foi isso. Esse aqui, a gente pegou em outro lugar. Depois eu vou falar com vocês por quê. Mas foi pura besteira, né, amor? Tava mais ou menos o mesmo preço. Na verdade, não foi tanto o preço. Foi porque você não conhecia os outros. Ah, é, é. Se for conhecer. Isso é verdade. Aí passamos lá no BH, ó. E pegamos três pacotões de arroz e um de açúcar. Porque o arroz você gosta de comprar o que você conhece. Pra poder... Não ter problema de ficar grudento. Teve uma outra vez que nós compramos um que a gente não conhecia. No outro atacadão. Ah, gente. Ficava papado, sabe? Então, eu já prefiro ou esse ou o Tia Ju. Até o Camil, a última vez que eu comprei, eu não gostei. Aí, por isso, eu não comprei lá no... No açaí. Pegamos essa caixa de leite, né? Que eu mostrei pra vocês. Fechada. Aí, aqui, pegamos os... Negócio de limpeza, ó. Peguei tudo da IP. Depois, quando eu tiver um tempinho, eu vou sentar pra ver como que funciona a promoção. Que eu mostrei lá pra vocês, né? Tá? Uma promoção. Aí, pegamos sabão em pó. Peguei muito. Foi esse daqui, ó. Por quê? Ah, fui pegando, gente. Um de cada. A Dani falou muito bem desse. Esse daqui, eu acho até que eu já comprei. Que é daqui da cozinha, né? De limpar as coisas aqui na cozinha. Agora, esse aqui, eu não tinha comprado ainda. Esse aqui é antibactericida, tá vendo? Aquilo que eu falei pra vocês. De repente, até pra jogar no chão, pra lavar um banheiro. Fazer uma manutenção do banheiro, assim. Aquela manutenção diária. Ó. Né? Aqui, ó. 99,9. Jogar nas lixeiras. Entendeu? Então, assim. Aí, uma coisa só resolve. Não precisa você ficar comprando aquela montoeira de coisa. Eu peguei esse aqui pro Spike, ó. Um champuzinho desse da Sanol. Quase não acha por aqui. Quando eu acho, eu sempre pego pra ele. Porque ele... Já acostumei. Sempre conheço nele. Peguei detergente. Acho que foram três. Né? Três detergentes, ó. Pegamos essa aqui, ó. Depois, o marido achou essa lá. Tava seis e pouquinho essa. Também 99,9% de germes e bactérias. Peguei só um desse. Tá vendo? Que eu coloco no pote menor que eu uso aí pela casa. Principalmente pra passar pano. Eu gosto. Peguei esse aqui também da Uau. Que o cheirinho é uma delícia. Porque aí vai ficar decorativo, né, meu bem? Tá tudo colorido. É. Aí, esse daqui é limpa vidro, olha. Deixa eu ver aqui. Não fala. Deve falar em outro lugar. Aqui na frente, não. Mas, olha. Eu vi o vidro aqui, as vidraças. Tá vendo? E é... O cheiro uso com álcool. Eu imaginei que vai... Pode facilitar ali, né? Quando eu for limpar os vidros por dentro. Sei lá. Peguei. Então, vou depois experimentar e falo pra vocês. Esse daqui que foi o tira manchas, né? Que, ó. A Dani falou que... Nossa. Tira até todo tipo de mancha. Até de roupa colorida. Então, como eu tô com aquelas peças ali... É, né? Aí, eu vou usar lá pra ver. Depois eu falo. Se resolveu nas camisas do meu marido. Se não resolver, a Dani quer culpá-la, não sou eu? Que tá cheio de mancha. Aí, pegamos também esse aqui, ó. Amaciante, minuano. Agora, já vou aqui. Por quê? Já tá tudo perdendo gelo já. Colocamos tudo aqui na pia pra não molhar. Não é que tá molhando pra todo lado. Esse daqui é um peixe. Cascudo. Cascudo, diz meu marido. Tá vendo? Ele tá sem pele. Na verdade, esse peixe aqui chama piramutaba. Ele é piramutaba sem pele. É popularmente vendido aqui como cascudo. Mas o início tá escrito piramutaba. Tá vendo? Isso. Sem pele, todo limpinho, ó. Ah, sem couro, não é? Dá pra fazer. Dá só cortar. Se quiser fazer inteira, assim pode. Se quiser, pode cortar as fadeiras posteadinhas. Depois eu vou ver um jeito pra fazer ele. É da mesma família. Esse aí, como esse aqui, tá vendo? Ele vem assim com a cor, assim, ó. E tira um couro e não fica assim. Só que esse aqui é dourado. Não é piramutaba. Aí, de peixe, nós pegamos esse daqui, né? E pegamos mais duas ou três. Mais três poções. Isso. Pegamos esses três pacotes e mais esse aqui. Isso. Aí, bastante peixe. Aí, aqui, nós pegamos esse pedaço de contrafilé. Olha como tá bonito. Nossa. Então, assim. Esse daqui é o que? Esse pé cabolinho. Ah. É o contrafilé com o rosto, né? Aham. Esse pé cabolinho. Ah, o celular parou de gravar. Não sei o que tá acontecendo. Acho que ele tá esquentando e parando de gravar do nada. Esse aqui é aquele que eu mostrei pra vocês lá na vitrine. Tá vendo? Esse pé cabolinho. Esse meu marido tá achando de dentro. Ele falou que não é muito macia. Mas, gente... Era uma carne de primeira, mas não é tão macia quanto ao caso. Aham. Não é carne de primeira. Mas eu já imaginei um bifão, ó. Disso daqui. Não sei se vai dar certo, né? Aí, pegamos também esse daqui, que é um... Cupim. Cupim. Fazia muito tempo que eu não via cupim assim pra vender. Não gosto de fazer. É... Ah, eu gosto de fazer cozido mesmo, sabe? E depois prensadinho, né? Ou assado também. Nossa. Vamos ver como que eu vou fazer ele. Faz muito tempo que eu não faço. Dois pacotões de coxa. Ah, sim. Aí, pegamos coxa sobre coxa. Dois pacotões. E filé de peito. Filé de peito. Só aquela... Aquele pequenininho. Que dele é. Aham. Eu sei como que é. Não é o peito inteiro, não. É. Coração. Um pacotinho de coração de um quilo e um frango inteiro. E um grandão. Um grandão. Então, assim, pegamos bastante carne, né? Por... Ó. Só essas carnes de boi... Nossa, Deus. É uma facada. Carne de boi ainda segue caro por aqui. Agora aqui, nós colocamos tudo bagunçado mesmo. Porque a gente acha um trem, depois acha outro. Tá tudo espalhado. Já cheguei. Eu vou começar por aqui, ó. Pegamos três margarinas. Dessa daqui da Qualy. Aqui, ah, tá. Esse aqui também é de limpeza, ó. Peguei essa bucha. E esses paninhos, ó. Né? Sempre bom pra auxiliar na limpeza. Que eu gosto. Aquele amarelinho ali, eu falei pra vocês, né? Eu gosto sempre de deixar aqui na pia. Ai, muito bom. Absorve bem a sujeira. Aí, peguei, ó. Essas pipotinhas que não posso ver. Ouvim de codorna. Nós pegamos. Pegamos esse ovo aqui também, ó. Um negócio cheio de ovo. Paint. É... Creme de leite. Né? Pegamos cinco cremes de leite. Ah, é. Tem bacon aqui também, ó. Faz parte da carne. Esse daqui a gente comprou no outro atacado, uma vez. E olha, super compensa, gente. Rende muito. E é prático, né? Sim. Prontinho, só pegar e usar. Isso. Às vezes tá congelado, eu tiro um pedacinho assim, ó. Jogo na frigideira. Exatamente. Aí, já pegamos assim de novo. Aí, aqui, o molho. Tem até outro. Esse aqui furou, vocês acreditam? É um jeito de colocar na sacola, ó. Furou aqui. Nós pegamos dois desses. Do yakisoba. O outro tá por aí. Depois, quando eu for fazer meu yakisoba, eu mostro pra vocês, tá vendo? Peguei dois assim. Vamos ver se vai... Como que vai ser. Tem que comprar as coisas pra fazer. Peguei esse também. Nós pegamos dois desses. O outro deve estar por ali, ó. No meio daquela baguncinha. Misturinha pra bolo. Biscoito. Quase não compro, ó. A gente não é muito assim de biscoito, não. Peguei só esses dois aqui. Peguei esses aqui, né? Que eu falei pra vocês. Os caldinhos quinoa. E peguei vários desse aqui, ó. Que já vem adoçado. Só colocar na água gelada. E misturar. Às vezes, né? Salva com esse calorzão. Peguei esse daqui também, ó. É... Flashman, né? É... Pra bolo esse. Pra bolo. Fermento. Fermento pra pão. Peguei Kit Kat. Três Kit Kats. Peguei dois desse. Tá por aí também o outro. De guardanapo. Farinha de triga. Peguei só uma. Que já tem ali. Peguei macarrão também. Nós pegamos bastante macarrão, ó. Tem dois aqui. Peguei um desse daqui, ó. Ele é bem mais grossinho, ó. Experimentar. Pegamos milho. Quatro milhos. É. Quatro negócios de milho. Peguei esse daqui também, ó. Azeitonas. Lá no negócio de hortifruti. Ó. Peguei esse pimentão japonês. Pimentão é ótimo. Esse pepino japonês. Uma delícia que ele é. Pegamos umas coisinhas aqui pro Spike, ó. É... Biquínio. Peguei esse aqui. Que fala que é prudente. Peguei manga. Tem manga ali? Mas ela tá verde. Não quis amadurecer. Até hoje, ó. Peguei só uma que tá madura. Vou cortar. É, tá... Tem dias que eu peguei. Agora aqui tem batata. Cenoura. Peguei maçã. Que tava bem bonita. Ó. Tá cheirosa. Tá cheirosa também. Agora aqui é azeitona. Acho que eu já mostrei, né? Azeitona sem caroço. Azeitona sem caroço. Pegamos uma inteira assim, ó. Sem caroço. E uma picadinha. Picadinha tá aqui, ó. Picadinha. Aí peguei esse aqui também. Sucrilhos. Esse pãozinho de cebola. Ó. Eu bem gostei. Já comprei ele uma vez. E pegamos assim. Não tinha farofinha e orque. Mas agora, ó. Sabendo dessa. Nós pegamos três dessa daqui. Da Pachá. Se você nunca comprou, compre. Que é boa também. É. Esse aqui, ó. É queijo ralado. Queijo parmesão. E peguei só um desse aqui. Eu tenho. Preciso lembrar de fazer o cuscuz. Cuscuz de bolo, né? Todos os dois ficam muito bons. Sim. Até pro bolo também fica bom. Agora aqui, olha só. Hum. Tava lá a fabricação deles. Peguei. Tava lá na padaria. Eu peguei farinha de rosca também lá na padaria. Eu já mostrei. Ah, tá. Ela. Peguei essa farinha de rosca aqui. Ela tá bem fininha. Eu gosto assim, ó. É. Pega mais, sabe? Quando você vai empanar. Aí peguei esse aqui com canela. Nunca tomamos com canela. Depois nós vamos experimentar, amor. Não. Não sei se é leite com canela, se é café com canela. Mas enfim, ó. Não. Tava R$16,00. Faz a caixinha. Peguei esse aqui, ó. Um absorvente. Nós pegamos também amidoim. Japonês. Pegamos. Olha só. E assim já tem a cápsula premiada, assim. Tem. Se achar, né? Tem uma cápsula premiada. É promoção também. Hoje nós estamos os loucos da promoção. Esse daqui, ó. Seis. É. Leite condensado. Peguei um negocinho desse de vela. Peguei essa balinha aqui. Dessa vez. Diferente. Olha. Que formato. Nunca comprei essa. Uma lá que seja tão boa quanto a outra. Aí peguei molho de tomate, gente. Vários molhos de tomate. Porque, né? Sempre é bom. Pegamos macarrão. Então, bastante molho para fazer os macarrões. Ah. Pegamos também esse aqui, ó. Champignon. Hum. Isso é uma delícia. No estrogonofe. O dia que eu fizer um estrogonofe. Bem encaixado. O champignon com macarrão, alho e óleo também fica muito bom. Fica? Vou testar. Peguei só esse pacotinho aqui. Aqui peguei também. Ah, mais milho, ó. Outra massa de bolo. Biscoito. Macarrão. Esse aqui da... Esse pena. Pegamos pó de café. O marido pegou esses aqui, olha. É, três corações forte. Então, dois pós. Esse aí é bom também, né? Sim. É da três corações também, ó. É. Aí, dois pacotinhos desses. Pegamos esses aqui, ó. De... Cotonete. Estou pegando marca diferente para fazer experimentar. Para experimentar, porque às vezes... Vocês já conhecem, então experimentar esse para ver se é bom. É. Porque esse está bem em conta. Estava bem em conta. Esse daqui eu só tenho cisma, que às vezes o negócio em branco fica saindo, né? No ouvido. O algodão. O algodãozinho. Ah, peguei um chinelinho, ó. Porque, ah, meu chinelo está bem feio. Então, peguei. Embora eu não gostei. Depois que eu lembrei, porque esse da Ipanema eu já comprei. Apesar que durou muito, né? Mas é que ele racha. Resseca. Resseca. Aí, peguei, ó. Essa colgate aqui, Sensintive. Ó. Colgate normal. E pegamos essa Whitney. Sei lá como que fala, gente. Acho que é Whitney mesmo, ó. Luminous White. White. É verdade. É White. Luminous White. E pegamos vários sabonetes, ó. Esses dois aqui que eu adoro. E pegamos. Pegamos um mais cheiroso que o outro. Aham. Pegamos palmo livre. Pegamos também alguns Lux, ó. Isso. Lux são meus tradicionais, né, bebê? Sempre tem que ter. Das antigas. E não... E peguei vários, ó. Várias fraganças. Pegamos esses desodorantezinhos aqui também, que isso é muito bom. Antitranspirante, na verdade. Porque não tem coisa melhor do que você não transpirar, né? Nas axilas. Nossa. Esses são bons. São baratinhos. Nós usamos, né? É. Agora saímos, ficamos o dia todo fora. E não fica suando nas axilas, gente. Então, eu adoro. Aqui é um molhinho de pimenta. Opa. Vi lá e falei, mo, pega. Vamos experimentar. Tava olhando pra você, pedindo pra você trazer. Exatamente. Aí, isso daqui é fermento, né? Pra bolo. Esse aqui é aquele que é três em um. Já é... É. Maionese, ketchup e mostarda. Depois a gente experimenta aí. Se for bom, a gente compra mais. Se não, né? Esquece. Pegamos também esse aqui, ó. Da Bonari. Ketchup. Peguei mais esse aqui da Predileta também. Que isso também é meio... Né? Dá pra... Na verdade, todos os dois... Bom, esse aqui eu nunca comi. Né? A gente comprou pra experimentar. Mas esse aqui eu já comi. É uma delícia. Então... É... Aí pegamos óleo. Ó, o óleo também nós não pegamos lá no atacadão. Pegamos no BH. Mas ele pegou esse azeite aqui, ó. Pra experimentar. De oliva também, verde. Pra salada também, tá? O mesmo preço do Galo, do Borges. Só que é uma marca diferente. Tá vendo? Esse é o Filipe Bério. Filipe Bério. Esse é bom. Peguei esse daqui da Cepera. Ó, já vi falar muito dos produtos da Cepera. Que são bons. Mas não é em qualquer supermercado que a gente acha, não. Aí achamos hoje... O molho shoyu. Aí pegamos. A Cepera é bom. Peguei... Pegamos esse daqui também, ó. Vinagre. Uma aguinha com gás, que eu sempre gosto. Às vezes eu esqueço de comprar. Até peguei só uma. Podia ter pego mais. Que eu adoro. Esse daqui é pra... É concentrado, tá vendo? Pra você diluir, pra fazer suco. Peguei esse de caju. Esse de goiaba. Diferentão assim, né? E as maioneses. Pegamos duas maioneses. Mais macarrão. Por quê, gente? Macarrão com maionese. Macarrão com molho. Macarrão ao alho. Macarrão de todos os jeitos. É muito bom. Então, tem jeito. Ó, peguei esse aqui que eu mostrei lá pra vocês, né? Achei o culinário. Peguei sal. Lentilha. Faz muito tempo que eu não comprava lentilha, né? Ano passado nós não comemos, né? No final do ano. Sempre no final do ano. Eu faço lentilha. Então, esse ano passado nós não fizemos. Ó. Amendoim. Pegamos feijão. Três pacotes de feijão. Peguei esse aqui. Da Pachá também. Da Pachá. E peguei também, ó. Esse pão que era da casa lá. Pão de forma. Pão de bem bonito, ó. Pão de forma. Pão de forma. Acho que basicamente foi isso aqui. Os molhos que eu já mostrei. Tudo isso, gente. Agora deixa eu ver. Anota. Anota. Até tem uma aqui, ó. Essa daqui. É do BH. Do BH que foram. Arroz. Arroz. Açúcar. Açúcar. E o óleo. E o peixe. E esse peixe aqui, ó. O grande. Cascudão. Aí ficou em 131 e 51. Ó. Opa. Aqui. Agora o restante. Deixa eu pegar a outra nota. Olha o tamanho da outra nota. E aí o restante. Tudo tá nessa nota. Caramba. Mais de um metro. Vamos ver quantos itens foram no total aqui. A Dani que gosta de conferir os itens. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Mas olha. Vamos ver quanto. Falar quanto deu primeiro. Foi. Olha, gente. Aqui, ó. Dá pra ver? Quer focar aqui? 1.423 reais. E 90 centavos. Quantos itens? 217 coisas. E tem ideia só nessa aí. Nessa nota. Ah, é dos outros eu já falei, né? Que é o arroz, o açúcar e o óleo e o peixe. É. Caramba. Muita coisa, né? Graças a Deus. Em meio à bagunça. Falei, amor, vamos fazer logo um bifinho. Pra gente comer. Por quê, gente? Estamos com fome. Já é final do dia. Vocês acreditam? É aquilo que eu falo, né? A gente sai pra fazer uma coisinha. Mas olha. O tempo não espera. Aí ele cortou aqui as carnes. Inclusive, coloquei ele na geladeira. Vou separar depois. Aí eu falei, ah, já vou pegar esse aqui, olha. Caramba. Pode ser. Fazendo um bifão aqui. Tem o resto de arroz aqui, ó. Vamos esquentar. Tem feijão ali. E vamos comer. Depois a gente vai dar um jeito aqui, ó. Porque tá tudo ainda. Olha aqui. Mari, tá aqui esperando. Esperando pra comer. Esperando pra comer. Não é pra ajudar a guardar, não. Oi, amor. Primeiro nós vamos comer. Depois nós fazemos. Porque, nossa senhora. Se a gente for pegar e for fazer, vai demorar. Então, mais fome vai ficando, né? Mas olha. Que maravilha. Aqui. Eu vou experimentar. Hum. Gente. Hum. Ó. Delícia, ó. Também quer. Peguei essa aqui, ó. Vou picar daqui a pouco. Pra colocar uma cebola, sabe? Dar uma cebolada. Vamos comer esse bifão aqui com arroz e feijão. E voltar ali. No segundo round. Que é limpar tudo. Guardar, né? Organizar. Jogando um salzinho. Porque eu não pus nada de tempero, gente. Só um salzinho mesmo. Pra ficar com aquele gostinho da carne, sabe? Bem apurado. Bem apurado. Música Tchau. 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 Bora aqui pra bagunça. Já vou aproveitar e vou lavar. Olha, tá bem empoeirado. Vou lavar tudo pra eu passar, gente, as coisas pra cá. São cinco peças. Mantimentos, alimentos. Tem assim, ó, uma decoraçãozinha bem assim, né? Bem minimalista. Mas eu gosto, olha, tá vendo? Tá vendo? Transparente. Você consegue enxergar tudo que tem dentro. E, ó, mesmo quando eu fizer os meus armários, eu gosto de guardar tudo dentro do armário. Então, pra mim, vai ser ótimo. Ó, as pequenininhas, que fofa. Tá vendo? Todas iguais. Tchau, tchau. 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 Celular acabou a carga. Aí, olha, tô aqui virando, gente. Olha só. O arroz. Um pacote certinho de arroz. De cinco quilos. Olha. Eu gosto assim, tá vendo? Aqui, ó. É só enroscar e fechar, ó. Aí, você faz assim. Aí, você faz assim. Pronto, fechadinho. Aí, coloquei farinha aqui. Coloquei açúcar, ó. E aqui, eu coloquei os negocinhos, ó. Os bifinhos do spike. Tá vendo? Tá fechadinho aqui. Acho que eu... Deixa eu tentar abrir. Eles viram também, né? Eu colocando, ó. Aí, fica bem fechadinho. E... Ainda ficou uma. Que é essa daqui, ó. Acho que aqui... Eu vou ver. Acho que eu vou despejar macarrão. Macarrãozinho parafuso. Vou despejar nessa. Agora, olha aqui. Tá vendo? Como que elas são, ó. Essas... Essas aqui, de mantimento. Nossa. São bem velhinhas, ó. Da Plasvale. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Não dá, né? Tá escrito aqui, ó. É disfarçado. Mesma cor da vasilha. Tá vendo? Nossa, gente. Isso daqui... Nossa. Quase 30 anos. Tá vendo? Ainda ok. Só que, é claro, né? Ela vai encardinho. Vai rachando. Tá vendo? Ainda tá fechando satisfatoriamente bem. Mas, não. Fazia tempo que eu tava... É... Querendo uma assim que fecha bem. Ó. Os negócios de higiene estão aqui também. Já vou levar pra guardar. Tirar tudo daqui de cima. Essas aqui, geralmente, eu deixo guardado aqui mesmo. Ó. Embaixo do armário. Né? Pra não ficar muita coisa pra cima. Já fica fazendo muita bagunça. Quando eu fizer meus armários, já vou deixar um lugar reservado pras latas, potes, sabe? Que eu gosto de deixar dentro do armário. Aí, eu vou guardar aqui. Olha essa baguncinha aqui no chão. Feijão, o arroz. Eu coloco tudo dentro de um saco bem fechado. E deixo lá dentro do freezer. Porque, é... Desde a vez que eu falei pra vocês que tava dando lagartinha, eu comecei a guardar assim. E não aconteceu mais. Falei, ah, então, vou manter assim. Porque... Não sei se é porque a dispensa é aqui, né? No mais baixo. O armário tá sem o pé. Não sei, gente. Mas, eu vou fazendo o teste. Quando eu passar a dispensa pra lá, eu vou tentar deixar a compra do mesmo no armário de cima. Sabe? Pra ver se não acontece isso. Porque tava chato, né? Tô... Tava sempre reclamando com vocês que o arroz tava ficando cheio de lagartinha. Sabe? Agora, graças a Deus, ó. Faz tempo que não acontece mais isso. Então, deixa eu seguir por aqui. Que... Ó, ainda tem bastante coisinha pra fazer. Mas, rapidinho, eu termino. Passar um paninho com multiuso. Um paninho, não. Pega papel toalha mesmo, como multiuso. Passa nas prateleiras ali da geladeira. Já aproveita. Coloca o que eu preciso colocar lá. Organiza esse daqui também. Ah, lixeirinha. Depois, quando eu tirar tudo, eu mostro pra vocês. Gostei, ó. Ficou tão bonitinha, né? Acho que vai ficar legal. Gente, tô aqui experimentando. Olha onde que eu coloquei. Usei o pote pra colocar. As balinhas. E olha. Caramba. Tão bem azeidinhas, sabe? A outra que eu compro, a jujubinha, não é assim, não. Essas aqui, ela mais parece... Sabe aquelas balafine? Tem aqueles sabores, assim, bem azeidinho? Hum, tem rumo aqui, ó. Pé da orelha. Pra poder comer. Gostei. Ó. Acho que essa não é aquela que você consegue comer o pote inteiro, não. Porque a outra, eu confesso que... Sentava ali, era difícil parar de comer. Agora, ó. Coloca assim na boca. Já sente assim, sabe? Puxando. É bem azeidinha. Bom, gente. Já se passaram um tempinho por aqui. Acabou a luz, vocês acreditam? Ficou um tempão sem luz. Do nada. A luz acabou. Agora, eu tô ali, olhando, olha só. Aquele clarão que vocês estão vendo. Um fogo. Faz... Desde a hora que acabou a luz, bem mais cedo, ó. Tô. Colocaram um fogo ali. Que tá queimando. Não dá pra ter uma noção, nem se tem casa perto. Mas eu acho que não, né? Senão, os bombeiros já tinham vindo. Passou umas rajadas de vento. Porque olha ali aquela escada. Acho que não dá pra vocês verem, né? Acho que eu vou até lá passar a vassoura. Porque não dá só a terra, gente. Que as rajadas de vento de verão. Seco. Que não choveu. Só o vento mesmo. Provavelmente o terreiro tá daquele jeito, né? Ó. Só a folha. Porque baseando pela escada que dá pra ver. Aí, passado um tempinho, a luz voltou. Assim que eu terminei, ó. Terminei de dar uma geral ali, né? Ó. Tá tudo ok. Isso daqui é feijão. Vou deixar na geladeira que eu tirei do congelador pra refogar. Isso daqui também é uma sobra do bife. Virei as cápsulas aqui, olha. Que a gente comprou hoje, ó. Virei aqui nesse negocinho. As balinhas, enfim. Dei uma... Passei um paninho aqui. Tá razoável, ó. Só não limpei o fogão. Mas assim que eu terminei, acabou a luz. Ficamos, acho que, mais de duas horas sem luz. Aí voltou agorinha mesmo. E é isso. Vou até aproveitar pra finalizar, né? Com vocês o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado aí. Nosso dia, né? Que provavelmente eu dividi o vídeo. Não sei como que ficou. Porque nem consegui colocar no editor, né? Porque não tinha luz. Aí, né? Se tiver dividido. Que você chegar nesse vídeo. Volta aí. Que eu fiz as compras do mês, né? Eu compartilhei com vocês. Tudo lá no atacadão. Primeira vez, né? Que eu fui lá no açaí. Eu gostei, né? Gostei. No geral, assim, eu achei legal, né? Muito grande, como vocês viram. Nossa. Tem que ter foco. Pra fazer a compra no atacadão tão grande. Mas, foi boa a experiência. E é isso, gente. Que Deus abençoe, né? A compra do mês de vocês. A dispensa de vocês. Enfim. Muito obrigada sempre, tá bom? Pelo carinho de vocês. Mas, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.